O chão não leva, dance what's up Não vale a pena como diz a minha clica Tô niggas antes Por quem solicita poesia Homicidas Não estás a andar cuspidos Não vale a pena como diz a minha clica Dance what's up Stand the fuck up Tu sabes quem é, nigga Yo, yo, yo Eyo, eyo, é o homem das ilhas, nigga Papi, manda chuva A.K.A. K.O.T.U.T.I.K.P Alter ego revelado, mic na mão e a knockout And I am bragging, this is what rap is all about Bat continência, kid Sou veterano Rejeito os teus bifes, tipo vegetariano MC com M grande desde os anos 80 Todos os mics que cuspi, cuspi água benta Comecei no underground, rimei muito em inglês Não, you see me on TV's, sigo TV's, RTP's Mixtape oficial, próprio DJ Cruz Beida Fascista cagar, até rime pela beida Sei que te inspiro, mas não queiras roubar-me Não deixo cana, escrevo rimas com alarme I done did it again You know I'll strike back, you just don't know And offline, tipo MSN, ninguém vê o AC 2008 out no street, check my new LP Stress é recusar a ti Chamadas privadas, não recuso é mamas grandes E clicas apertadas, é ver-me nesses cursos Tipo bump, bump, bump Pensavas que eras estúpido, yo, I'm Forrest Gump They be treated like if they were flores numa estufa Gosto tanto por nani, se fosse mulher era fofa Alfazinha toda fula Nigga, Lisboa My flow is so damn hot, tipo Ana Malhoa Nigga se toques o meu cheiro, mas eu só sai barulho É pena que seja mais fácil sentir inveja e orgulho Hey yo, nigga, não tens futuro Vocês escutem beefs, eu te escuto taxas, juro I've been rapping for so long, metade da minha vida E esta merda só acaba com o meu nome numa avenida, kid É mesmo assim, yo, é mesmo assim, yo Say si, diz que sim, é porque é sim, yo É mesmo assim, yo, é mesmo assim, yo Say si, diz que sim, é porque é sim, yo Say si, diz que sim, é porque é sim, yo Say si, diz que sim, é porque é sim Say si, diz que sim, é porque é sim Say si, diz que sim, é porque é sim Say si, diz que sim, é porque é sim Say si, diz que sim Say si, diz que sim